Olá a todos, chegou aí o momento do nosso encontro, da nossa reflexão dessa semana. Apesar da Bíblia conectar todos os seres humanos a um único casal, mostrando que somos todos pertencentes a uma raça, uma única raça, a raça humana, nós temos presenciado nesses dias um aumento de atitudes e comportamentos discriminatórios, atos de violência e ódio associados muitas vezes a conflitos ideológicos, choques de culturas, etnias ou mesmo a divergências políticas e religiosas. Muros e divisões, esses muros de divisões e inimizades estão sendo levantados não apenas entre nações e povos diferentes, mas entre as pessoas de uma mesma nação, de um mesmo povo, de uma mesma cultura e até mesmo entre pessoas de uma mesma comunidade religiosa ou familiar. E nós sabemos que essas inimizades não são de hoje. O pecado, desde o início, continuamente, vem provocando divisões e criando facções rivalizantes entre as pessoas. Na época de Jesus, por exemplo, os judeus haviam dividido o mundo em dois grandes grupos, eles, os judeus de um lado, e os outros, aqueles que não eram judeus, que eram os impuros do outro lado deste muro. Haviam levantado este muro racial e religioso que os separava dos outros povos. Mas essa não era a vontade de Deus. Jesus derruba estes muros. Como diz Paulo, Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade, que separava os judeus dos não judeus. Ele acabou com a lei, juntamente com seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Efésios, capítulo 2, versículos 14 e 16. Para preservarmos a paz e a união, nós precisamos nos lembrar continuamente que antes de sermos qualquer outra coisa, nós somos todos seres humanos. E em Cristo somos todos filhos de Deus. Como afirma Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículos 26 a 28. Pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Deste modo, não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. Precisamos tomar cuidado para não permitir que as nossas diferenças culturais e éticas ou de etnias ganham maior importância do que a nossa unidade, a unidade que vem do Evangelho. Segundo Timóteo Kelly, o Evangelho é igual a todas as pessoas, como pecadoras e recipientes da graça, independente de qualquer coisa relacionada a nós. Portanto, nós nunca devemos excluir ou discriminar alguém a quem Deus inclui no seu povo. Nós precisamos respeitar as crenças e os costumes dos outros, sem discriminar e sem impor a eles os nossos costumes, como requisitos para a união. O que temos em comum é Cristo. Jesus é quem nos une. Nossa união e comunhão está em Cristo. E não em uma similaridade cultural ou de práticas religiosas. Deus não nos fez e nem deseja que sejamos todos iguais como robôs. Ele deseja sim, e esse é o plano, que sejamos todos conformados à imagem de Jesus, que sejamos todos parecidos com Cristo. Mas isso não significa que seremos todos idênticos. Nós podemos ser estabelecidos a Jesus mantendo as nossas peculiaridades. Mas essas divergências não devem ser motivo de divisões. Em Cristo nós devemos estar unidos, respeitando e valorizando as nossas diferenças. Nós não deveríamos alimentar essa cultura do ódio pelo diferente. Mas, pelo contrário, em Cristo nós devemos celebrar as diversidades. O Evangelho, na verdade, é um convite a essa celebração. A celebrar a unidade das diversidades. Nós não somos todos iguais, não pensamos todos da mesma forma, e não temos todos a mesma opinião sobre todas as coisas. E é isso que nos enriquece como povo, como seres humanos. Imagina se tudo na vida fosse cinza. As cores diferentes e unidas é que dão beleza a todas as coisas. E Deus valoriza as nossas diversidades. Segundo Tim Keller, as diferenças culturais e étnicas têm suas próprias glórias e esplendores, o que é semelhante aos diferentes dons do corpo de Cristo. João, em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, nos diz que nosso corpo ressurreto manterá sua etnia. Ele diz, Depois disso olhei e vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Eram de todas as nações, tribos, raças e línguas. Então veja que essas diferenças culturais e raciais elas são tão importantes que elas não vão ser erradicadas na nossa redenção. Elas vão ser transportadas. Nós somos diversos, mas nós somos todos seres humanos. Em Cristo somos todos filhos e filhas amados de Deus. Redimidos para viverem em união, em paz e em amor. Que Deus te abençoe com graça e paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém.